O que você me diz, Chiraguinha? O cara não marcar o chute, morreu. E se marcar o chute, tem a grande. Ai! Danque! Danque! E aí Tá bonito aqui a estrutura. Só que me foi, só que me foi, hein? Ao FIRE! Vai! Vai! 4-3 Vai! 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 Porra! Ah, de novo, mano. Eu vou ter que tirar essa fase, hein? Tá muito fácil. Como é que é? Ninguém vai dar toco no bebê? Será que eu vou ter que colocar uma bermuda pra dar um toco no bebê? Por quê? Opa! Esse! Esse! Vai! 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 Vamos! Opa! Ma para casa! Ma para casa! Ma para casa! É! Vai. Vai, veja! Vai, veja! Danque na cabeça do... do Hakeem? Incagem! A確ita se machucar! ARA! 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 Pelo início, cara, fico em cima! Toma frente em cima! Sai, 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 sai! Ohhh! Na cabeça! Heee! É! 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 Vem bola, moleque. O que você me diz, Tiroguinha? Boa. Estava indo marcar o chute no meu. E se marcar o chute, tem a dente. Ai. Vai, vai. Vai, vai. 5, 6, 5, 4. Diego, está jogando fácil, Gu? Está bonito aqui a estrutura. Estão que me voem, estão que me voem. Vai, vai, vamos. Só falta aqui o anfitrião jogar. Não sabe o que, Tiroguinha. Igual bicicleta, caralho. Bora, 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 bora. Cheque, cheque, cheque. Cheque. Vai, vai, hein, Jô. Gui, gui. Vem, 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 vem. Ah, não vai, na porra. Oh. Vai, não vai, não vai, sim. Boa, papai. Vai, não vai, sim, vai. Vai, não vai, sim, vai. Vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Oh. Ei. 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 Se liga, se liga. Se liga. Vai, não vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aí, Gu? Tá de terno, pai? Ó, esse aqui é crack. Tá jogando de terno os caras? Aqui facilita. Joga lá do lado dele e fica tranquilo, irmão. É mata-bola, é chute de um pé. É non-look test. Tira pesado, pai. Tamo junto na foto. Tereza! 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 Tranqu şekilde. Tão,anu. Correta, não. Sangrizنvol já tem! Limite... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?